Igor Onze a Camizadeiro, um golaço de Oswaldo Peixena do Arte. O artilheiro de Felipe Augusto, nove a Camizadeiro. Esse é o prato aqui do público. São nove jogos para a gente se classificar. A gente já vai pegar uma equipe que quer e vai disputar a vaga com a gente. Ou seja, não há amanhã, não há amanhã. O meu interesse, o meu interesse pessoal não pode ser maior que o interesse do grupo. A gente está vindo a olhar de cada um, a vontade de vencer. Todo mundo comunicando, todo mundo falando, todo mundo ganhando a bola. Mesmo que era sem marcação, todo mundo estava concentrado. E aquela concentração que a gente bota dentro de campo hoje. Caralho, a primeira já foi. Mais três pontos, caralho. Bora, caralho. Segura isso aqui. E qual é isso, irmão? Vamos! Vamos! Música 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 O Danilo falou, Renan, o que a gente conversou ali, tudo o que eu senti deles, quando vocês foram para a água ali, aquele momento ali, não sei se vocês nem perceberam, todo mundo falou, cara, eu nunca vi eles tomarem água desse jeito, todo mundo falando, um orientando o outro, aquilo a gente tem que trazer para a nossa mente e trazer para o campo hoje, beleza? Vamos lá, vamos juntos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! E puto sensualizados! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí Música Começa bem, vai criando volume durante o jogo, no momento que tiver que defender, vem bem bem, cumpre função, volta e cumpre função do início até o final, beleza? Como o jogo consorte no dia. Música 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 Apesar de todo mundo, o grupo inteiro, alguns que iriam conseguir jogar novamente para o outro, os que entraram em todo o mesmo nível. Vamos continuar firmes, vamos vir aqui agarrados um para o outro para chegarmos ao nosso objetivo. Vamos aí. Dependendo do nome, quem começa, quem vai entrar depois, se prepara. Se prepara, a temporada passada foi duro para a gente. A gente merecia ter ganhado alguma coisa. Esse ano a gente vai ganhar, depende de nós, de cada um aqui. Daqui a pouco um está mais baixo, está desanimado, você levanta o cara da moral para ele. Porque aqui nós não vamos precisar dele no caminho. E é desse jeito que a gente faz aí. Treina para caralho, não existe treinar a 5 e jogar a 10. Eu falo para vocês, treina é foda, velho. Treina no seu limite que você vai jogar no limite. Você vai chegar no jogo e você já está adaptado. Parabéns. Parabéns, tem muita coisa pela frente.